Música Conforme a assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal já informou a Coronel Taveno da Rocha aqui no bairro São Domingos, avenida principal, está interditada e essa situação vai permanecer por aqui pelo menos por uns 100, 120 dias aproximadamente até que essa obra aqui possa ser concluída. Nós estamos aqui na Taveno da Rocha, esquina com a Claudio Honor Procópio de Sá que dá acesso aqui ao bairro Eldorado. Aqui do meu lado está o João Gomes, secretário municipal de obras do município de Ubar. João, recapitulando, o que está acontecendo aqui, qual é a finalidade, qual é o objetivo dessa obra? Só, André, o que está acontecendo aqui é uma grande obra de drenagem que vai buscar a solução para os problemas de inundação aqui da parte baixa do São Domingos, que as pessoas tanto sofrem ali, principalmente na Travessa Vitória e Fineto, aqui na Claudio Honor Procópio de Sá, mais acima lá perto da Allan Kardec. Então o prefeito assumiu esse compromisso, mesmo tão logo ele assumiu o governo, ele assumiu esse compromisso de buscar a solução para que as agruras desse povo aí que sempre carente, sofrido, que se chegar ali na Vitória e Fineto, a água cresce ali dois metros e meio, perde tudo. Então a ideia é solucionar esse problema definitivamente. Nós acompanhamos aqui no bairro São Domingos, dessas ruas citadas pelo João Gomes, pessoas sofrendo realmente com muito incêndio, as residências sendo alagadas, sendo atacadas pelas águas da chuva. Segundo o João, estudos foram feitos, né, secretário, no sentido de equacionar de vez esse problema. Sim, sem dúvida. O Corpo de Engenharia da Prefeitura Municipal de Ubar levantou topograficamente toda a área de São Domingos e Aldo Arado, primeiramente, e logo em seguida ele faz o cálculo de bacia hidrográfica, retalha o São Domingo inteiro para ver as contribuições de água de chuva, numa estimativa de uma chuva de grande intensidade, para que ele faça o cálculo de vazão da drenagem, de maneira que ela venha realmente solucionar esse problema para não ter nenhuma sombra de dúvida. Inclusive, há uma margem de segurança, uma extrapolação para, no caso de, sei lá, cair uma cadeira, infelizmente, lá dentro, né? Então, de maneira que tenha uma margem de segurança, ainda assim, se tiver que acontecer algum imprevisto. Quem está acompanhando essas obras aqui na Cláudio Nupro, Procopio de Sá, pode pensar assim, ah, mas, secretário, essas obras só vão terminar no final de 2019, mas o João explicou que depois que pegar aqui a outro avião da Rocha, vai render muito mais. Ah, sem dúvida, Sô André. Você pode observar aqui na Cláudio Nupro, Procopio de Sá, a rua é muito estreita, tem vários obstáculos, rede coletora de esgoto de um lado, tem a adutora da Copasa do outro, tem a fiação da Telemar, e por ser estreita a escavadeira hidráulica ali, a escavação é profunda, ela não consegue ficar parada, ela tem que ir lá, cavar, dar ré, infelizmente, embora está sinalizada a via, como você já disse, mas as pessoas, às vezes, menos, mas insiste em passar, ele tem que preocupar com essas pessoas que passam, assim, distraídamente pelo local, para evitar algum acidente. Então, esse início aqui, está nos trazendo bastante transtorno e demora, mas, acredito que até quarta, quinta vezes por semana, a gente já chega na avenida aqui, uma vez estando na avenida, para a semana que vem, o rendimento vai ter um outro número, né? O rendimento da obra vai multiplicar por 10, então, acredito que vai ser bem breve. Ciclistas, motociclistas, motoristas, pedestres, todo mundo tem que tomar o máximo de cuidado. Há registro aqui, de uma pessoa que bateu ontem aqui, colidiu com a máquina parada, a pessoa passou de carro e acabou batendo. Tem que tomar o máximo de cuidado, porque, de agora até lá para janeiro do ano que vem, é isso aqui, né, João? Infelizmente, Sodré, não tem jeito. É uma obra, é uma via estreita de 7,5 metros de largura, a tubulação da manilha ali é 1,20 metros por dentro, por fora dá 1,60 metros, mais a escavação lateral, elas estão cavando quase que a rua inteira. Então, não tem jeito, tem que interditar. E as pessoas estão desviando pela rua Vicente Leite, se você observar o fluxo está, graças a Deus, está tranquilo, o pessoal está comportando muito bem, mas tem uma minoria, principalmente de ciclistas e motos, que insistem em passar, e isso traz risco, um grande risco para eles e um pequeno atraso para nós. E no dia de ontem, a máquina parada, o carro veio e bateu na máquina. Não aconteceu nada, a não ser um dano material do motorista, do veículo, mas que não precisava de acontecer se tivesse observado a sinalização. Apesar da rua interditada, alguém insiste em burlar aqui a lei, burlar aqui aquilo que está sendo pedido. João, agora é contar com a compreensão dos moradores, afinal de contas, a poeira está aí, mas é um ditado antigo, não há como fazer omelete sem quebrar os ovos. Infelizmente, senhor André. Pessoal ali, o senhor Milton Lucarelli, João, vamos ver, no final tem um feriado do dia 12, as pessoas preferem guardar, a padroeira do Brasil, é difícil você fazer diferente. Então, João, tem jeito de você manter limpinho para passar o feriadão, nós vamos providenciar isso, está certo? E é uma das coisas mais importantes de fazer. Aqui está difícil, mas logo de chegar na avenida, a avenida está interditada, mas qual que é a ideia do trabalho? À medida que for fazendo, vai limpando, vai fechando, de maneira que o trânsito vai estar fechado para você cruzar toda a avenida. Mas para você, nas ruas secundárias, à medida que a obra for fazendo, for sendo realizada, é possível as pessoas, entendeu? Fazer esse desvio. A Claudio Anônia Procopio de Sal, eu espero que dentro de 15 dias ela vai estar asfaltada, em condições da pessoa passar nela. Pelo menos, se Deus quiser, vai acontecer. Então, quer dizer, a pessoa vai fechar tudo, não, não é bem assim. Veículo pesado, longo, sim. Mas veículo leve, ele vai poder ter os desvios, né? E as ruas secundárias, que vai dar para passar tranquilamente. Então, vai ter um trânsito parcial aqui? Vai, vai ter um trânsito parcial. E volto a falar, à medida que a obra for avançando, nós já vamos mantendo ela fechada e limpa, para trazer o menor transtorno possível para o cidadão baense. A Claudio Anônia Procopio de Sal, eu acho que a equipe do João Gomes libera essa rua aqui, nas próximas horas, nos próximos dias. Com certeza. Semana que vem, ela está liberada precariamente ainda, sem pavimento asfáltico. Mas na outra semana, eu espero que ela esteja já reparada, inclusive, o asfalto. Ou seja, da esquina até essa esquina, vai dar para ver um trânsito normal, sem poeira, sem obstáculos, sem nada. Nós vamos preocupar só daqui para cima. Quantos homens, quantas máquinas, caminhões, manilhas, o que está sendo empregado aqui nessa obra, João? Manilhas são 1.200 metros de rede principal, fora os galhos secundários, vai dar mais de 2 mil manilhas. homens, por enquanto, que semana que vem, vai vir duas equipes. Vai ter a equipe executando e a equipe já providenciando o reparo atrás. Então vai estar mais ou menos em torno de 18 homens. Hoje nós temos 8 homens. Agora, caminhões, nós temos 4 caminhões e equipamento pesado, nós temos uma escavadeira hidráulica, uma reta escavadeira. Isso vai ser... não tem jeito de fazer diferente. Vai ter que ter sempre duas máquinas aqui, que uma vai abrindo e a outra vai fechando. Bom, quem tiver um pouquinho de paciência, então, o João Gomes já garantiu. Aqui vai receber uma massa asfáltica novinha e evidentemente que daqui uns 100, 120 dias mais ou menos e com aquela chuva pesada que vai cair, se Deus quiser, as pessoas vão poder deitar, dormir com tranquilidade, sem com aquela preocupação da enchente invadir as casas. Sem dúvida nenhuma. É o que o prefeito a todo tempo cobra e exige e insiste em fazer da melhor maneira possível, trazendo o maior conforto possível para a população. Infelizmente, é o caso do Omelete, não tem jeito de evitar o transtorno, é igual a reformar a casa. Mas nós vamos buscar fazer uma obra o mais limpa e ordeira possível. Mas o mais importante, uma vez terminada, ou mesmo antes dela terminar, assim que ela chegar lá na confluência da Ezequiel Moreira de Abreu, aí quer dizer, o perigo de inundação, acredito que vai estar equacionado, porque dali para cima nós vamos continuar com a drenagem, não com o intuito de evitar a inundação, porque dali para cima a água não cai no córrego, ela vem e cai ali perto da Allan Kardec ali. Ali é porque, você pode ver, o asfalto ali, ele não consegue ficar intacto, vira e mexe, ele tem buraco nos bordos. Porque não tem drenagem nenhuma, a chuva vem e arranca. Então nós vamos levar a drenagem até lá na rua 7 de São Domingo, de maneira que resolve o problema da enchente e resolve o problema dessa constante necessidade de reparo do pavimento, trazendo desconforto, população, risco no trânsito e prejuízo para a municipalidade. Você tem que tampar, daí um mês tem buraco de novo, você tem que tampar de novo e fica assim a vida inteira. Com a obra terminada, isso vai acabar. Segundo João Gomes, mais duas obras semelhante a esta irão acontecer. Uma do bairro Eldorado e a outra lá no início da Vicente Leite, ali nos fundos do Hospital São Vicente de Paulo. São obras semelhantes a esta aqui. É, são obras de drenagem com o único intuito de evitar a inundação. O Eldorado ali, a Francisco de Paula Ribeiro inunda, dá mais de meio metro de água ali, que a água vem desordenadamente lá do Alto São Domingos. Então o prefeito já assumiu o compromisso, se Deus quiser fazer aquilo dali para ordenar a água pluvial de maneira que não traga inundação na parte baixa do Eldorado, que complementa com essa obra. E lá perto do Hospital São Vicente, ali naquela região ali do posto Esquiavão, é aquela inundação que acontece ali. Ali nós temos três problemas. Nós temos a inundação que acontece no posto Esquiavão, na rua Nossa Senhora da Saúde, e uma inundação que acontece na Zé Rezende Branco. Então o prefeito exige resolver o problema, contemplar a questão no todo, resolver o problema. Então ali vai ser uma drenagem também de mais de quilômetro, que vai fazer a galeria ali, tirar de baixo das casas das pessoas, tirar aquela inundação, e vai estender até no Bom Pastor, eliminando de vez aquela inundação que acontece ali na Avenida Principal Zé Rezende Branco do Bom Pastor, que quando chove, lá do antigo Monte Cruzeiro, que arranca, quando chove muito, arranca bloquete, que interdita o trânsito de lama e coisa, aquilo vai acabar. É a preocupação do prefeito, é o compromisso do prefeito, a obra já está licitando, vocês serão convidados, que ele vai detalhar melhor essa obra. Aqui, o trabalho do João tem alguns obstáculos, por exemplo, tomar cuidado para não arrebentar com canos da Copasa. E também, as ruas estreitas, já explicou, isso acaba atrapalhando um pouco o rendimento, aquilo que ele gostaria de fazer com uma velocidade maior, gastando menos tempo possível. E agora, é contar com a compreensão dos moradores, porque janeiro de 2019 está vindo aí. Sem dúvida. Mas a população reclama, é natural isso, a dona de casa, coitado, nos dias de hoje, todo mundo quer a casa limpa, e na maioria das vezes, não é daquela época da sua mãe, da minha mãe, não que ela não trabalhasse, que trabalhava, às vezes, até muito mais, mas ficava ali durante o dia na casa. Hoje, muitas vezes, sai todo mundo de casa, chega a noite cansado do trabalho, aí tem que limpar a poeira provindo da obra. A gente entende isso, mas a maioria das pessoas, graças a Deus, estão entendendo isso, e isso é passageiro, isso não vai demorar tanto, e o mais importante, vai resolver definitivamente o problema de escorrimento de água superficial aqui, inundação, aquelas enxurradas correndo no meio da rua, interditando o trânsito, trazendo poeira, trazendo barro, vai acabar de vez isso, isso é importante. Muito obrigado, secretário João Gomes, 1.200 metros, mais ou menos, de obras aqui na Otaviana da Rocha, e Cláudio Onupro, a Copa de Sá, uma obra que vai custar um pouco mais de 1 milhão e 200 mil reais. Música 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 Obrigado.